Oi meus amores, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim gravar um pouquinho pra vocês da minha rotina aqui de domingo. Já começamos a organização das coisas, pré-mudança. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal se não for inscrito e vem comigo pra mais um vídeo. E hoje eu já fiz escova no cabelo. Mas quem disse que para, né? Porque está chovendo de novo. Um lookinho de domingo. E fiz as unhas também, ó. Passei esse esmalte aqui, ó. Esse astral da Risqué, eu paguei R$2,99. Nesses aqui também, ó. Love e terracota. Esse terracota também fica muito bonito. Mas o que eu mais gosto é esse rosinha, né? Pro dia a dia. Eu que trabalho o dia inteiro fora, não tenho muito tempo, né? Pra ficar fazendo. Então, clarinha é mais fácil pra poder remover, passar outro. E é isso aí. Então, amores, vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu não mostrei no vlog anterior, que eu esqueci. Da Havan também, ó. A gente comprou duas lâmpadas pra deixar aqui no apartamento. Foi R$8,00. Compramos duas toalhinhas, ó, de rosto. Não lembro o preço dessas aqui direitinho. Pra falar pra vocês. Ó, são bem bonitas e boas. Eu acho que foi R$12,00. Eu não lembro o preço. Se eu lembrar, eu coloco na descrição pra vocês. E um tapete pra colocar lá na porta, ó. Da casa nova. Lar, doce lar. E esse foi R$39,99. Então, amores, comecei a organizar aqui, ó, o quarto. Tirei todas as coisas que estavam em cima da cama. Coloquei aqui no cantinho, nesse colchão. Já tem roupa dentro da bolsa. Separei um monte da sopa que eu uso. Vou poder usar essa semana. Porque eu acho que até final de semana que vem, a gente já vai tá com tudo organizado pra mudança. Aqui tem minha malhetinha. Vou colocar todas as coisas da penteadeira nela, ali dentro. E aí, vai faltar ainda as roupas que tá no guarda-roupa. Tem roupa do lado de cá e tem roupa do lado de cá. E tem coisa lá em cima, ó. Então, a caixa ali eu vou jogar fora. Essas coisas, tudo que tá lá em cima. As coisas que eu não uso, eu vou jogar fora. Algumas coisas eu vou doar. Ó, a cama. Tá vendo? Cama de madeira. A gente vai doar ela também. Pra alguém que precisa, né? Porque não vai ter jeito da gente levar lá. Não tem espaço pra pôr essa cama. É... A gente vai ficar com os colchões. Que eu tenho esse colchão, ó. A gente vai levar pra visita. É... As malas, eu vou ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui. Mas eu acho que não vou conseguir guardar minha roupa. E nessas coisas de bolsa e mala. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa trouxinha de cama. Vou colocar tudo aqui em cima. E vou enrolar. Dobrar. É... Fechar, né? E deixar lá. E na hora que eu for organizando os guarda-roupas. Eu vou tirando e vou organizando. Porque lá, é... Tem bastante guarda-roupa, armários. Então, esse aqui, ó. Eu vou desmontar. A gente vai desmontar ele. E vai guardar. Pra quando a gente precisar mais pra frente, né? Então, a cama a gente vai doar. O armário a gente vai desmontar. Porque lá já tem bastante armários. E o colchão daqui a gente vai levar. Pra vocês entenderem mais ou menos. E aqui a sacolinha de coisas que eu vou jogar fora. Até a dessa parte. Então, é isso, amores. Pra vocês entenderem. Depois eu volto pra mostrar mais coisa pra vocês. Olha que temos pra hoje panqueca. Quer panqueca pipoca? Quem ficar por último vai lavar a louça. E aí Tchau. Tchau.